Voz do Brasil Olá, boa noite. Você vai ficar sabendo hoje na Voz do Brasil que foi lançado o portal para orientar gestores municipais e estaduais para cumprirem as metas do Plano Nacional de Educação. Professores do ensino médio já podem pesquisar os livros para serem usados nas escolas da rede pública a partir do ano que vem. E ainda, municípios da Bahia, do Maranhão e de Minas Gerais vão participar do programa de aquisição de alimentos. Estas e outras notícias você acompanha na Voz do Brasil que começa logo mais às 7 da noite em emissoras de rádio de todo o país. Até lá!